É original e é virtuosa, porque logo consegue juntar um conjunto de amigos, de parceiros do próprio projeto que é o Fólio e seguramente que as pessoas vão com um espírito novo para aquilo que seria uma abertura convencional de um qualquer festival que este tenha criatividade associada. Segundo, já o dissemos, é também uma nova abordagem à mobilidade e o turismo vive muito da mobilidade. O comboio é um dos nossos amigos. Gostaríamos muito que a linha do Oeste pudesse ser reabilitada, que este comboio fosse um serviço permanente ao dispor das comunidades e também da atividade turística e o Fólio também marca de forma indelével esta presença no comboio. E por isso estamos aqui bem animados, bem em festa, preparados para aquela que vai ser, acreditamos nós, a melhor edição de sempre do Fólio e fazendo votos para que em 2017 voltemos a ter Fólio. Obrigado. Obrigado.